Fala pessoal, aqui é quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre o resultado de uma luta de um evento que aconteceu hoje de manhã lá no Japão, que é o Rising, e uma notícia do Cheo Sonnen na luta dele contra o Fedor. O que está rolando aí? O Cheo Sonnen está falando algumas besteiras, para variar, e a gente vai falar dessas declarações dele aqui também. Mas antes de começar o vídeo, como vocês já sabem, se inscreve no canal aqui embaixo, botãozinho inscreva-se e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e também entra lá no diretaço.com.br, que é a loja do Diretaço, o link aqui na descrição. Então, bora lá para a primeira notícia. Essa luta que eu vou falar foi a luta principal do Rising, que aconteceu hoje de manhã, domingo de manhã, Rising 10, foi a luta entre dois atletas ex-UFC. Um deles é o Ian McCall e o outro é o Kiyoshi Horiguchi, então foi um japonês que estava lá na luta principal, claro, evento no Japão, então faz mais sentido, né? E o Ian McCall conseguiu ser nocauteado em apenas nove segundos de luta, com apenas um soco. Ele deu um cruzadinho ali e pronto, o Ian McCall caiu totalmente grog e tomou mais um ou dois ali só no Ground and Pound e o árbitro já teve que parar. Então, em nove segundos foi finalizado, mas o soco foi até antes dos nove segundos, então realmente foi um resultado muito surpreendente, né? É uma luta muito rápida e o Ian McCall está numa maré de azar, né? Desde julho de 2014 que ele não vence uma luta e ele ficou um tempinho sem lutar porque ele teve nada menos do que seis lutas canceladas por conta de lesão dele ou por lesão do seu adversário ou qualquer outro problema de saúde. Então, realmente ele está numa maré meio ruim aí e a última luta dele ele também tinha perdido por nocaute, que foi em dezembro de 2017. Ou seja, o Ian McCall precisa tomar um banho de sal grosso aí antes da próxima luta dele, porque está difícil a coisa para ele, viu? Está meio complicado. E a segunda notícia é sobre o Chael Sonnen. A gente vai falar da luta dele contra o Fedor. Na verdade, não da luta específica, mas das provocações que o Chael Sonnen está fazendo para provocar o Fedor, né? O Fedor não faz nada. Ele fica quieto, ele nem fala inglês, ele também não faz questão de provocar. Então o Chael Sonnen tem que promover a luta meio que sozinho, falando as besteiras que ele fala, que ele sempre usou para promover as lutas dele e que funcionou, né? Querendo ou não, não tem como negar isso. Funcionou bastante, principalmente quando ele enfrentou o Anderson Silva. E esse combate entre os dois é válido pela semifinal do GP Peso Pesado, lá do Bellator, né? O Chael Sonnen que na primeira fase acabou vencendo o Rampage e o Fedor que acabou vencendo o Frank Mir. Então eles fazem a semifinal, quem vencer vai para a final, lógico, e vai pegar lá do outro lado o vencedor de Matt Mitrione e Ryan Bader contra o King Moe, né? Ryan Bader e King Moe ainda não lutaram, quem vencer pega o Mitrione e quem vencer pega... vai para a final. Enfim, vocês entenderam, né? Mais ou menos como que é a chave aí. Então, o Fedor e o Chael Sonnen já estará na final. Eu, particularmente, acho que o Fedor, né? Dessa vez, dando o meu palpite rápido aqui no meio da notícia, eu acho que o Fedor vence esse combate, apesar do Chael Sonnen poder grudar e encher bastante o saco do Fedor, né? Mas vamos lá para as declarações. Ele deu duas declarações que eu vou ler aqui para vocês. A primeira foi a seguinte. Você não vai falar nada de mim, mas eu vou falar de você. Não reconheço suas vitórias armadas no Japão. O árbitro usava um fone de ouvido. Você nunca passou por uma pesagem lá. Nunca houve comissão atlética no Japão. Todos que vinham de lá para os Estados Unidos tinham um cartel negativo. Por quê? Vou dizer. Porque aqui as lutas são de verdade e lá as lutas eram arranjadas. Fedor ficaria muito ofendido se eu dissesse a ele que suas lutas eram falsas. Eu disse isso a Mirko Krokop e ele se ofendeu. Não acreditou que eu tivesse dito isso a ele. Vanderlei Silva também não acreditou que eu tivesse dito isso. Aí está aqui um texto da notícia, né? Para a Sony, a diferença entre o Pride e o WWE é que neste último, os dois lutadores sabem quem vai ganhar e quem vai perder e treinam juntos a coreografia da luta. Enquanto no Pride, apenas um sabia que ia entrar no ringue com a ordem dada pelos promotores para perder. Então vamos aqui para a segunda declaração do Sony que ele diz o seguinte. O cara que disputa a WWE vai para a mesma sala do seu adversário que vai vencê-lo e os dois treinam a coreografia da sua luta. O que eles faziam no Japão era dizer que a luta era falsa apenas para um dos lutadores. Por isso, os caras escolhidos para vencer nunca estavam na mesma sala dos seus adversários, que eram escolhidos pelos promotores do evento, também conhecidos como Yakuza, a máfia japonesa, e eles diziam a esses caras a hora em que eles teriam que perder. Tá aí, essas foram as duas declarações provocativas, claro, do Tio Sony. Ele não tem nenhuma prova contra isso, mas o que ele faz é isso. Ele não quer ter prova para nada. Ele simplesmente quer falar o que vem na cabeça, que é acusar os caras. E nesse caso, ele já fez isso com o Anderson Silva, que é um dos maiores da história, e está fazendo isso com um dos maiores da história, que para muitos o maior da história, que é o Feather. Então, o Tio Sony vai fazer tudo isso, e ele vai sempre se apegar ao fato de que não tinha doping, enfim, um monte de coisa. Mas eu acho engraçado o Tio Sony falar de tudo isso, falar de armação, ou reclamar mesmo que seja doping, porque ele é um cara que foi testado no UFC e foi pego no doping. Então, está falando de vitória armada, um cara que já foi pego no doping e que provavelmente venceu algumas lutas dopados, porque ele só foi pego depois. Mas quantas vezes será que ele já não se dopou? Então, também tem tudo isso. Mas, assim, a gente sabe que o Tio Sony não está falando por ele ser um santo ou não. Ele simplesmente está falando isso para promover a luta. Ele quer vender a luta porque, assim, o adversário dele tem nome, claro, já vende por si só, mas o Feather não fala nada. Ele não dá entrevista, ele não responde provocação. Não sei se todo mundo viu, mas quando terminou a luta do Feather com o Frank Mir, o Tio Sony foi lá, subiu no ringue e provocou, e falou um monte de besteira. E o Feather ficou olhando assim como se nada tivesse acontecido. Não sei se ninguém nem traduziu para ele, ou se também se traduziu, eu acho que ele não fez questão de responder. Então, ele sempre foi assim. Então, a promoção dele é simplesmente pelas performances dele. Ele não fala nada, não responde nada, não provoca. Então, aí misturou os opostos. Um cara que fica muito quieto contra o Tio Sony, que vai falar o que for, vai inventar a história que for, para vender, porque ele quer fazer a grana dele. O cara está próximo da aposentadoria. Realmente, no Bellator... Eu nem sei qual é a política do Bellator de antidoping, mas eu acredito que seja muito mais... Se existir, que eu nem sei se existe, eu preciso realmente procurar saber, eu não sei se existe e qual é o nível, mas com certeza não é a usada, porque senão a gente saberia. Então, lá é muito mais flexível, muito mais frouxa essas regras em relação ao doping. E o Tio Sony, que já é um cara que usava antes no UFC, inclusive, quando ele foi pego, se eu não me engano, a usada também não estava vigente ainda no UFC. Ele é um cara que provavelmente deve estar usando alguma coisa, pela idade, enfim. Mas eu também não tenho provas aqui, né, para dizer se ele vai usar ou não, mas é simplesmente para levantar essa questão, porque é engraçado como o Tio Sony quer falar de todo mundo, sendo que ele não é muito exemplo para nada, né, porque as lutas dele em si, enfim, é um cara que não tem muita expressão assim, a não ser pela boca, né, pela gargantona que ele tem de falar e de provocar os outros. Mas, como eu disse, meu palpite para essa luta é a vitória do Federer, provavelmente por nocaute, porque o Tio Sony é um bundão e o Federer tem a mão muito pesada e luta muito bem. Então, eu acho que o Tio Sony, quando tomar uma ou duas porradas do Federer, já vai se fechar, assim como ele fez com o Anderson Silva, né, que é uma postura bastante de um cara bem corajoso, né, de tomar um soco e se fechar todo ali, parecendo uma criancinha apanhando. Então, eu acho que o Federer vai vencer, apesar do Tio Sony poder dar algum trabalho aí, tentando grudar e aplicar queda, fazer aquele jogo que ele fez contra o Vanderlei, né, que anulou completamente o Vanderlei. Mas eu acho que o Federer tem um pouquinho mais de força física do que o Vanderlei e até mais técnica para defender as quedas do que o Vanderlei, né. Então, a chance do Federer vencer aí, para mim, é muito grande, até maior do que a do Tio Sony, por isso que ele é favorito para mim. Mas, enfim, deixem aí nos comentários quem vocês acham que vence, se o Federer vence ou se o Tio Sony vence. E se vocês acham que é tudo combinado, que o Pride era tipo um WWE mesmo, né. Para mim não faz o menor sentido, porque tinha cara que dava pisão na cara do outro, combinava, você pagava o cara, ó, vou te pagar, mas o cara vai pisar na sua cara, beleza? O cara vai poder te matar lá dentro, mas, enfim, para mim é meio ridículo. Mas deixem aí nos comentários, não esquece de deixar o like nesse vídeo antes de sair, que também é muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem. É nóis, valeu, falou! Tchau, tchau!